Dois na marcação, Arthur, gregueiro, faz o cruzamento, passa, vai sobrar a bola, meu chute, que passa, que passa a esquerda. Olha, o toque na mão daqui pareceu bem claro, na minha opinião errou a arbitragem aí. Bola na direita, vem a bola direto pro gol, Calme. O Arthur chegou lá na direita, muito bem Ricardo, vai interceptar, Ricardo, segue com a bola, no Santiago. Santiago, Santiago do jeito que ele gosta, soltando no meio, Filipinho, pra defesa do goleiro, Calme. Defesa adversária, ele tem essa capacidade de dominar a bola pela ponta, conseguir um, dois dribles e clarear um pouco o jogo pro Corinthians. Porque realmente, o Corinthians trabalha com o jogo pela lateral e o Juventus conseguiu travar esse tipo de jogo do Corinthians. Temos um jogo em que as duas equipes estão se anulando no momento aqui na Roja Vari. E olha a casquinha aqui, defesa do goleiro, Calme. Está a menos de 150 likes, atingi mil. E olha o Araújo, levanta da grande, era aqui, bolão pro Giovani, cortou o cara, cara, bateu, bateu pra fora. E que bola... Bola no Ricardo, Ricardo levanta, que perigo essa bola passar. E o cruzamento, é aquele famoso chutamento, né, quando ele tenta cruzar da grande. Solta no bidon, bola no Matheus Araújo, que vai pro chute! Venenosa bola, passa à direita do goleiro, Calme. Adelan, é aqui no campo intermediário, ele faz o giro em cima da marcação, devolve pela defesa. Passe longo, na direita, o toque de cabeça do Ricardo. E caiu no Santiago, e quando cai no Santiago, a qualidade. Na direita, boa jogada, Felipinho, entortou, levou pro fundo, cruzou com a perna direita, afasta a Lanfegueira. Passa, passa também o Ricardo, né, quero ver todo mundo passar por debaixo da cordinha. Este é Gabriel Furmão, comentarista, FPF TV. Vem a equipe do Corinthians, que boa jogada, a trama pra Matheus Araújo, o cara, cara, bateu em cima do zagueiro! Araújo colocar na área do Juventus, será que sai o gol do Corinthians agora, JV? 42 minutos, é reta final de jogo pra você, amigo torcedor. Tem falta, a equipe do Corinthians. E o grito é de que tem jogo. Matheus Araújo na cobrança, Alan Fegueira, um pouco livre lá na grande área, ó, muito a gusto. Vem levantamento, dois jogadores na bagueira. Matheus Araújo, toque de cabeça do Alan Fegueira pra fora! Mais um contra-ataque do Corinthians, Matheus Araújo. São dois contra dois, sobem três. Agora, que bola no Anderson, na grande área, Anderson, bateu! Defendeu, Cauã! Tem goleirão do lado de cá. Tem goleirão do lado de lá também, Furman! O jogo fica bom, o jogo fica ótimo com chances para os dois lados, os dois times vão chegando por aqui. Conseguiu muito bem o contra-ataque com o Matheus Araújo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho